Sozinho nesse quarto tentei refletir Mergulhei bem fundo no meu coração Quis me conhecer, mas eu me perdi Nada entendi, foi tudo em vão A gente fez de tudo, mas não é pra ser Eu mudei demais e olha só você O tempo passou e alguém ficou pra trás Eu tô sozinho aqui nesse quarto de hotel Ninguém pra entre aí, ninguém pra ser fiel Seu corpo eu senti, mas não tem emoção Eu e você aqui é dupla solidão Sozinho nesse quarto tentei refletir Mergulhei bem fundo no meu coração Quis me conhecer, mas eu me perdi Nada entendi, foi tudo em vão A gente fez de tudo, mas não é pra ser Eu mudei demais e olha só você O tempo passou e alguém ficou pra trás Eu tô sozinho aqui nesse quarto de hotel Ninguém pra entre aí, ninguém pra ser fiel Seu corpo eu senti, mas não tem emoção Eu e você aqui é dupla solidão Eu tô sozinho aqui nesse quarto de hotel Ninguém pra entre aí, ninguém pra ser fiel Seu corpo eu senti, mas não tem emoção Eu e você aqui é dupla solidão É dupla solidão É dupla solidão É dupla solidão Obrigado.